Vai jogar tudo no ventilador, vai contar tudo, tá? A Gisele prometeu que vai contar tudo no ao vivo. Você quer saber o que a Gisele vai falar? O valor das roupas do Sacha. Eu vou falar um negócio. Eles não falaram que não ia falar do Sacha, que não ia dar palco pro Sacha? Nem no apontamento, nem na roça, em lugar nenhum. Que quando o Sacha fosse falar, ia falar, você tá falando por quê? Não é sobre você. Não era esse o combinado? Não dar palco pro Sacha? A Gisele falou o seguinte, ela falou que o Sacha fala tanto que quer aposentar a mãe dele, quer dar uma situação melhor de vida pra mãe dele e tal. E por que que ele usa só roupas de 5, 10 mil? Ela começou a falar as marcas das roupas dele e falou assim, ó, essa aqui custa 5 mil, essa aqui custa 8 mil. Um cara que usa uma roupa num valor desse, não pode tá tão ruim assim. E aí ela falou que no ao vivo ela vai contar tudo e vai falar do valor das roupas do Sacha. Você quer saber minha opinião a respeito disso? Minha opinião é que eu já tô esperando o BBB porque vou falar, essa fazenda tá chata demais.